1, 4, 3, 2, 1, 0 Salve galera, beleza? Quer ver como que esse amassado foi feito? Então se liga, pensa num amassado, mano Olha só a folga que deu, ó Entra um dedo no friso Olha só E é isso aí Vamos que vamos Se liga, já deixa seu like, já faça sua inscrição E vamos nessa A primeira coisa aqui é retirar o forro Esse parafuso, esse aqui, esse aqui e dois embaixo Beleza? Então vamos lá Já mexeram na porta Pegamos o controle do vidro E ligamos novamente E subimos o vidro Para a gente poder mexer Olha Aqui O cliente já me falou que foram Já fizeram martelinho uma vez nessa porta Certo? Então De cara a gente vê que foi toda Manta Ó Toda manta retirada Certo? Então A chapa já está sem a manta O certo é você voltar a manta aqui Para a chapa ficar mais firme, entendeu? Ó Retirou a metade E liga Então vamos lá Vamos acabar de retirar o friso aqui É só puxar ele devagarinho Fita dupla face Depois é só Colar ele novamente Fechei ele com um cantinho Certo? Vamos colocar a luminária aqui Para a gente fazer Um diagnóstico Bacana Como já foi feito Um martelinho nessa porta É bom a gente achar primeiro Onde que o cara Deixou O que foi afetado Para depois a gente fazer O serviço Beleza? Olha Então está aí nosso amassado Tem uma parte que tem uma tensão Muito grande aqui Tem outro amassado aqui Ele foi Como o cliente relatou Foi feito um martelinho nele A gente vê o vestígio aqui Certo? Vestígio aqui E aqui Então A gente vai ter que tomar um cuidado com isso E alguma coisa a gente vai ter que mexer E olha Aqui a gente vê o vestígio também Uma batida grande na época Dizinho Ora Primeira coisa aqui A gente destravar o amassado A gente tirar A tensão dele Que ele está A tensão que está em cima Entendeu? Então a gente vai Destravar ele Bem na mão Bem na mão Posso empurrar Ou posso vir com a ventosa Eu prefiro O vinho com a ventosa Certo? Embaixo também Ele tem uma tensão Bem grande Deu até uma trinta Por que eu resolvi a puxar A lata já está esticada A lata está molinha Vem que eu vou encostar Não é por dentro Molinha, molinha Entendeu? Então Se eu empurrar Eu não vou ser tão preciso Igual eu vou ser aqui na ventosa Então Aonde eu optei Pela Ventosa Aqui Eu já venho Debaixo do Do friso Até eu fazer outra Eu vou ter que usar Essas aqui São ventosas excelentes Porém Essas aqui Não quebram não Eu vou dar um calor aqui E vou Vim puxando aqui embaixo 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 Beleza? Então vamos Bate nela Já tirei a tensão dela Vou dar uma pré-aquecida E venho Puxando Trago uma boa parte Boa amassada Já Alino A parte do Do meio Do meio dele Certo? Então aí agora Eu sei que eu tenho Que me preocupar Com daqui pra cima E daqui pra baixo O meio Ele já se foi Certo? Ele já restaurou E restaurou ele Com uma força Muito boa É... Qual força seria essa? Como eu Se eu Empurrasse Eu ia logo no meio E ia empurrar o amassado Com isso O que eu ia fazer Com o amassado? Eu poderia partir O amassado Como eu optei Pela vitosa Já Logo no limite Do designer Aqui ó Do designer Do friso Aqui Eu venho puxando Com uma Com uma Com uma rapidez É... Um processo rápido E muito bruto Então a chapa Já consegue Dar uma Uma travada Boa Certo? Enquanto a mão Ela não ia me dar Essa travada Muito boa Certo? Poderia sim Poderia não Certo? Mas Com experiência própria Eu já Obito pela Ventosa Que eu já Economizo o tempo Agora Eu venho Na parte de baixo Aqui Destravo mais Aqui Puxo mais Aqui na Ventosa E aí Vamos lá Vocês podem ver Que na hora Que eu puxei Em cima E eu Puxei Embaixo Eu puxei Em cima O meio Ele já Ficou bem Mais raso Bem mais Não faço força Para tirar A Ventosa Aqui Ele bem Embaixo Desapareceu Certo? E em cima Só de encostar Você vê Porque aqui O que eu consegui Evitar De trabalhar Com a máquina De choque É show Vou aproveitar Aqui Olhando Mais de longe Eu tenho Uma maçada Aqui também Todos os pontos Que eu Que eu Ver Eu posso Posso pegar Para Travamento Da chapa Eu vou lá E coloco Uma Ventosa E dou Uma puxada Nem que Não venha Nada Mas a chapa Vai A chapa Vai receber Aquilo ali Como um choque Entendeu? Ela vai funcionar Funciona bem A chapa Dá aquele choque Ela se esparrama Ali E ela trava Às vezes na hora Que você puxa Você fala Cara não vem nada Mas funcionou Acabei de puxar Embaixo Vocês podem ver Que a chapa Ficou Bem firme Certo? Então O que eu falei Aí antes Foi comprovado Certo? Eu tenho a tensão Embaixo ainda Certo? E Tenho que dar Uma alinhada nela Ela não está Toda pronta Mas ela está Firme Já não vou precisar Da máquina de choque Aqui mais Ok? Aí agora Vamos passar Para cima Olha Em cima Como eu falei Eu me preocuparia Com embaixo Depois em cima Certo? Como a gente Já fez Embaixo Aí agora A gente Vai fazer A parte De cima Ó Ó Vamos colocar As ventosas Não estou Focando A câmera Na luminária Por causa Da claridade Que eu vou ter Que virar o carro Como eu tenho Mais três carros Aqui na frente Eu vou ter Que manobrar Eles Para fazer isso Então Eu vou perder Um pouquinho De tempo É onde Que eu não Estou focando A câmera No amassado E não vai Perder nada Porque Na hora Que a gente Coloca a ventosa Vai sumir De todo jeito O foco Então É por isso Beleza? Vamos Tirando O que eu faço Aqui com a ventosa? Eu só Pego um pedacinho Eu puxo um pedacinho Da cola Um pedacinho Da cola Que eu puxei Eu só bato o líquido E pronto Eu não quebro a ventosa Na marra não Entendeu? Sempre Eu fazia muito isso Ele Tirar a ventosa E todo mundo vai lá E tira Não pega aqui E faz assim Pá É? Nossa mãe O dia que eu fui fazer isso O maçá Estava quase pronto Quase pronto Faltava só uma coisinha De nada Eu falei assim Ah, eu coloco uma ventosa Coloco uma ventosa E Puxo, né? Assim Assim eu fiz Ó Eu perco um pouquinho de tempo A ventosa sai sozinha Aí assim eu fiz Puxei Falei Puf Beleza Vou tirar a ventosa aqui agora Aí fica até a ventosa Eu fiz assim Desplacou Meu amigo Perdi o serviço De uma hora e meia Porque Acabei de fazer Lógico Acabei de fazer Liguei o cliente Tá? Contei Puxei Mas nem foto Você tira Porque você fica tão Tão com raiva Daquilo ali Entendeu? E não era pra ter acontecido Aquilo, entendeu? Eu que fui lá e Pá Forcei o negócio Então Faça isso mais não Liguei Então a gente vai fazer Pelo buraco Do Do limitador É só retirar É o limitador A chave 10 Passar fita Na ferramenta Certo? Que aí a gente vai fazer Um pouco de De força A gente vai trabalhar Com essa espátula aqui Ó Vou passar fita Na ponta dela Vou limarrecer A ponta dela aqui E eu vou fazer Força Com ela embaixo Vou estar trabalhando Pela cima Debaixo da Da travessa Debaixo não Por cima da travessa Lenhamento Embaixo Tá vendo que a chapa Deixa eu arrumar aqui Muito marrotada Aí Vendo? Toda ondulada Essa parte aqui Nada a ver Com a Com a Amassada Amassada aqui Pra cá Essa parte aqui Tudo machucada Tudo feio Vamos lá Vamos alinhar ela Lembrando que É Essa parte aqui Ela tá esticada Então a gente tem que Sempre Tá lembrando disso Pra gente já poder Mexer Já Travando ela Ó Vou alinhando a chapa Você tá vendo Tá mexendo Muito aqui no meio Onde que ela tá Esticada Vai chegar Uma hora Que ela pode Chegar Descer Sozinha Ó Coloquei o massageador Na ponta da ferramenta E agora eu vou subindo A chapa Subindo ela Espalhando Subindo e espalhando E nada De fazer força Aqui Só na manha Bem na manha Outra pessoa Já tinha mexido Aqui E arrancou A A manta Toda É aí Que morou O perigo do negócio Entendeu Alinhando Alinhando E Agora Começa a entrar Aqui ó Pegar essa parte Que tá aqui Embaixo Tem nada a ver Comigo E Essa parte Aqui ó Ó Tá vendo Essa parte Que tá fundo Ó Ó Pegar essa parte Aqui agora Ó O que tinha a ver Comigo Tá alinhado E aqui também O que tinha a ver Comigo Tá alinhado Ó A marca Que tinha antes Vou dar uma passada Nela Pra ver se tiro Ela Não sei Não sei Como é que o cara Deixou isso E aqui em cima Também ó Ó Vou dar uma passada Aqui E dar uma moral Nesse aqui ó Então vamos lá Ó Agora Daqui Pra lá Olha como Que essa porta Tá ó Tá vendo Olha lá Toda Toda toca A gente tem que dar uma Uma ajeitada nisso Ó E aqui também Ó Aqui eu já mexi já Eu peguei a porta É Com esse plástico Solto Certo Eu colo ele Mesmo eu não Falando com o cliente Mesmo eu não ter Cobrado do cliente Isso Eu volto ele sim Eu volto ele colado Certo Porque pelo menos Qualquer outro Que abrir aqui Não vai falar Ah foi Como diz o outro Acabaram com o seu plástico Aí ele vai lembrar De mim Porque na hora Que ele chegar Eu vou falar Com ele Ficar Não Eu abri sua porta Aí O plástico Tava todo solto Aí o outro Vai falar a mesma coisa Entendeu Então isso aí Eu faço isso direto Junto aqui Coloco a fita E Show de bola Agora é só Montar Aqui ó Sem máquina de choque Sem máquina de choque Sem máquina de choque Sem máquina de choque